E o Brasil estreia no próximo domingo na Copa da Rússia, mas o torcedor ainda parece estar meio desconfiado, viu Anaura? O repórter Marcelo Labeca foi às ruas para mostrar como estão as vendas da camisa amarelinha aqui em Goiânia. Vamos ver. Há poucos dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o goianiense vai entrando no clima do maior evento esportivo do planeta, que começa na Rússia na próxima quinta-feira. O problema é que o momento político e a economia do país não estão ajudando muito. A derrota para a Alemanha na Copa passada também deixou traumas no torcedor brasileiro. Depois do 7x1 para a Alemanha, o torcedor ficou um pouco com medo, né? Ninguém está muito animado, não. Por quê, hein? Ah, por causa da Copa passada foi feio, 7x1, né? É. Mas vamos torcer, né? Somos brasileiros, tem que acreditar que vai dar certo. Nesta fábrica de Goiânia, onde são confeccionadas bandeiras, shorts, bandanas e as tradicionais amarelinhas personalizadas, a produção subiu cerca de 40% nos últimos 15 dias por causa dos pedidos da Copa. Aquecimento que ainda está abaixo das expectativas dos empresários. Nessa semana que antecedesse a Copa, já estaria em torno de 60%. Mas o que a gente percebe é que o momento político teve essa greve dos caminhoneiros que acabou impactando a economia como um todo e o nosso segmento não consegue ser uma bolha, uma exceção a esse sentido. Nas ruas de Goiânia, o verde e amarelo da nossa bandeira já aparecem por toda parte. E mesmo com o torcedor meio desconfiado, a expectativa é de uma Copa do Mundo impulsionando o comércio. A gente agora começou aí, tá? Tá bom as vendas. Você acha que aumentou em quanto suas vendas aqui com essa chegada na Copa? Ah, digamos que uns 70%. O certo é que quando a bola rola, quase ninguém consegue ficar indiferente à emoção de torcer pelo Brasil na Copa do Mundo. No próximo domingo, na estreia da nossa seleção contra a Suíça, o país vai parar. Eu já estou aqui com a minha camisa personalizada e, é claro, vou acompanhar o jogo. Mas quem torce dobrado pela seleção brasileira são os comerciantes e fabricantes das amarelinhas. O sucesso da seleção brasileira também é o sucesso de vocês. Não é isso mesmo, Rodrigo? Com certeza, Marcelo. Por mais que a gente se planejou, o nosso trabalho vai depender muito do resultado em campo. E a gente torce porque, se cada dia, o brasileiro se empolgue mais, o que está acontecendo aqui e agora se reflita nas outras pessoas também. Como bom brasileiro, o torcedor goiano também vai entrando no clima. E mesmo meio desconfiado, a aposta na seleção brasileira é inevitável. Dá para arriscar um placar agora no jogo da estreia Brasil-Suíça? 2x0. 3x1. 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 Tomara que os palpites se confirmem, né? Eu adorei a camiseta do Labeca, espero ganhar uma também. É, vamos pedi-la para o pessoal, tem que mandar uma para mim, uma para você, para o Túlio do Primeira Edição, para a Michelle e para todo mundo, né, Nara? Vamos ver se a gente consegue ganhar. Tomara. Vamos ver se a gente consegue ganhar.